E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 521 inscritos, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, e faça um top 15 ou até um top 20 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD, tamo junto rapaziada, é nóis, então bora lá assistir os vídeos. Só dou de um pio, mas minha riqueza tá dentro da mente e dentro da alma, fazendo freestyle de uma forma bem diferente e bem deprimente, então calma, escute as palmas, mas você não entende que eu toco tua alma, por isso agora meu mano eu faço um salmo e isso daqui vira uma salva, pois é quente, você não é inteligente, o chão tá escuregadio igual o guri que tá na tua frente, dependendo, você vai perder tua reto, você escolher rega no chão e a vitória escolher rega entre os seus pelos, sabe por quê? Não tem resposta, sabe que eu trouxe proposta? Aê, sai a escola, que eu vou colar a data na sua conta. Você quer cortar a linha, e eu quero te fazer voar, você quer falar da minha linha, eu quero te ensinar a rimar, sabe por quê meu parceiro? Eu provo que eu sou vagabundo, se traz maldade eu trago bondade, essa é a solução do mundo. Pode ser, viu meu mundo tá falando, de qual rima tá mandando, me converso meu mano, eu te pergunto aqui nesse papo tá improvisando, você vai colar nas minhas costas? Não, 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 tá sozinho, você vai me pedir cola e eu vou passar, copia e não faz igualzinho. Não, eu não te passo cola, cê sabe eu tô no caminho, ok? Eu também não peço correntinha, eu sou preto, não fecho com brantinho, essa é sua fita, cê tá ligado que eu trouxe o capricho, você ensinando, e eu fazendo o cesto no molde de lixo, exatamente, por isso cê vai me humano, a verdade isso é encratidão e batua-se, mas é a minha roupa, satana, esse não é meu plano, e tuas rimas fracas, garoto que eu explano, vai tacar a papel no baldinho, depois cê pede quando prova do ano. Eu sou como homem-aranha, só que tem a Mary Jane, eu sou como um jogador que esqueceu o próprio nickname, eu sou como o cara que passou o rosto e não é Mr. M, a professora zoava, eu tacava, hoje ela me chama de LeBronT, 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 tua inteligência essa é a grande esquete, não era na prova de português, matemática, física e sim no basquete, pode crer, isso é o que te resta, nas rimas eu tropei de testa, por isso agora eu margo bem pouco, mas é pra acabar com a tua cesta, você vai marcar, eu sou franco, você é jogador no banco, marca a Disney, monta, excesso e curry, porra, banco, tem maldade, eu tô no papel, a cesta que eu faço vai ser com a sua cabeça na cesta do céu. Então pessoal, deixa o like, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, rumo aos 520 mil inscritos, qual o melhor round, qual o melhor flow, qual o melhor bate e volta, rapaziada, qual o conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Sério mesmo, cê já tá até bagunçado, eu fiquei pensando como cê vai ganhar improvisado, porque você tá com a cara, o que que vai ser amassado, juro me reporra, você queria apanhar pro prado, mas fica tranquilo que o prado foi eliminado, então mas tá tranquilo, papo é outro favelado, porque não adianta ficar com essa cara de boy, que seu corpo vai para lá em Niterói. Mas eu não sou em Niterói, eu me concentro, sabe muito bem que sua mente eu adentro, sabe tudo, aqui eu tô atento, olha quem me fala que eu tô amassado, o Johnny cala pra dentro, olha aí. Vou parar em Niterói, não pivete, eu vou lá na batalha do cut to kit, não kit e pet, olha aí, se eu brinde que eu tô no beat, eu vou bater no Johnny de SP até me kit. Minha cara é amassada, essa eu nunca escutei, caraca, ainda bem que isso eu já sei, porque cê sabe como é que é, meu mano, pegaria pra dentro que é lá de bisquifão. Essa você nunca escutou, sem maldade, speedball, speedball, uma grande novidade, olha aí. Você não anima, viu como que cê tá perdendo com a própria rima? Que própria rima, meu mano, deixa eu te falar, a novidade é você conseguir rimar devagar. A novidade é que na função, é que o Cheiraita não falou que cê é o maior campeão. Eu sou o maior campeão, chega o mano novo fazendo improvisação, pode fazer um canto e te arrebenta, eu rimei devagar e te batei na marcha lenta. Esse é o proceder, mas tá lenta, combinou com você. Meu mano, eu mando o show, tô transado, fuma no fone, é fácil fazer de me de fogo. Seu galinho! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Para de ver essa, Johnny, você nem tem mais pulmão. Se animar no campo, eu nunca tiro. Eu transmo ganho batalha, ainda tenho dois filhos. Pode vir você e toda a sua gangue Que você tá batendo de frente É o rei do sangue Mano hoje que mais jorra-changue Vou acabar com o tingue Só de garçom o pano da roda É o ritmo da rir Então não pode matar rima Eu tenho disciplina e mamão Esse é o clima Eu deixo o que eu quiser Você vai ficar frustrado Você vai assistir minha vitória aí de baixo Essa é uma parada Vai se fuder Você não é roubidão Você não vai lá derrubar Eu mando na moral Você se fuder Só eu tô olhando daqui Que você fica maior que eu Tá ligado? É pose de quebrada Vai ser pose de quebrada Isso é pose de quebrado Você é o arrombado Vai tomar no cú É só você que é favelado Vai tomar no cú Vai tomar no cú Vai pro puto do poço Ainda sei que tá rito Você pia o puto no bolso Olha o coitado Quer que eu pague o seu Uber? Também meu alinhado Você tá ligado De você né cria Pula também Só que uns inventam Outros copiam Não, não Você saiu o primeiro Sem maldade Você é rima pro dinheiro Não pago o cara não Você tá fudido Não valoriza o que é favelado Não pago o cara não É o removerno pro dinheiro Tá de brincadeira Você acha que esse gatilão Tá enchendo minha geladeira É o removerno rapaz É o removerno pro dinheiro Eu tenho dois filhos pra criar Tem dois filhos pra criar Então vai na missão Você enche geladeira Eu encho o coração Sabe por que que eu sinto fomento Eu posso morrer com fome Quero do que eu morso Você não vai morrer com fome Eu tenho Johnny MC Se eu existir Você vai continuar a ti Porque você sabe Como é que esse bagulho é assim Se eu tivesse o tempo Quem mais sabe dividir Quanto é muito forte Você pensa realmente Que você é um adversário forte A verdade é não ir crua Quantas batalhas você tem E se eu trabalho Não é 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 Então agora você foi alvejado Cala a boca Cala a boca é o caralho Eu vim fazer meu trabalho Você sabe que mano Eu te traçalho Se não tivesse me talhando A metade do que eu tenho de dentro E aí você tava rimando pra caralho Seu cara não tá Eu tenho algo mesmo Novidade A cara do Johnny é pra dentro Seu mano não é rima Continua Sabe faz novidade Que depois da batalha Eu vou deixar fuma Sacarinho Eu vou voltar no mesmo assunto Porque o papo é só no jogo Já que é pra agredir A chuta e errei a bola Aceitei o seu corpo Cuida sua cara pra fora Eu vou voltar no mesmo assunto E mais de três Dois 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 Mostrando qual que é o rap Se depender do seu hip-hop já ferece Se for pra rimar com você, meu mano, sabe que eu não choro Sabe não, mano, que eu não imploro Pra rimar com merda que nem tu Espaço não chegou, mas pra rimar com você Eu preciso de esperar o apolo Boa noite, Matalha da aldeia Boa noite, Matalha da aldeia Boa noite, Matalha da aldeia Já tem medo, é assim que vai ficar Fim todos e agora fiquei com o que sobrar Fiquei com a sua carcaça, então não tem problema Me curta nos agudos e hoje a revolta da Viena Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo Ó, cê refuso, boa noite, agora sofreu a repimão de atraso Cê tá bem depois desse desafio? É sério por aqui, meu mano, cê nem é aliado Cê refuso, boa noite, noite é boa, cê é amassado Enquanto, na moral, meu mano tá bacana Infelizmente, o lucro não leva pra ver na cama Porque cê tá rimando dentro da bolinha E, Prado, bom dia, cê curtiu minha nova bolinha Então fica pra você, coloca na estante pra conseguir aprender Pega um pouquinho, um por seco da minha essência Pega um pote pra você, tá me sorprendendo inteligente Aí, meu irmão, fazer essa evocação Por isso que eu me joguei na rima e no mundão É sério, eu faço rep com a emoção Tô cabeça na minha estante é treino de consolação Pai, hoje não vai ter como um pato Carinho, rapaziada Rumo aos 520 mil inscritos Deixe nos comentários top 5 ou top 15 MCs Que você mais gosta aqui do canal Rima Solo HD Rapaziada, e deixe nos comentários O que eu preciso melhorar no conteúdo Qual batalha que você mais gosta E quais batalhas desconhecidas Que você acha que merece reconhecimento Aqui no canal Rima Solo HD Rapaziada, obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou Rima Solo HD Falou aqui